O Centro de Apoio Municipal há mais de 10 anos oferece às prefeituras parceiras um elenco de medidas que humanizam e agilizam o tratamento médico e exames especializados em Goiânia aos pacientes encaminhados para a nossa unidade de atendimento. Somos uma empresa 100% informatizada, com emissão de relatório mensal gravado em CD e registro individual de todos os pacientes e suas atividades desenvolvidas na área de saúde em Goiânia. Composto de dois enfeitórios com capacidade para 130 pessoas cada, onde são servidos café da manhã, almoço e jantar. Alojamento com capacidade de 210 leitos por dia para pacientes e acompanhantes. Uma flota própria de veículos, composta de um micro-ônibus. Um monomile. Uma Kombi para o transporte dos pacientes aos locais de exames e consulta. Uma ambulância Peugeot completa para emergências e recambiamento de pacientes entre os hospitais. Parceria com o moderno laboratório de análises clínicas equipado para a realização de exames, oferecendo maior agilidade na entrega dos resultados. O centro de apoio possui um corpo de atendentes para agendar exames de alta complexidade, consultas, internações e cirurgias na rede pública e na rede particular, se for o caso, a preços inferiores aos praticados no mercado. O centro de apoio municipal oferece às prefeituras uma assessoria da melhor qualidade na área da saúde. Centro de apoio municipal. Assessoria especializada em saúde. Natro de apoio municipal. E contribui ao Caesar São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto